Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô aqui agora, passada, né? Tamanha euforia, meu Deus! Estamos mais tranquilos agora, já faz alguns dias que eu não tenho dado, assim, bom dia, assim, pra vocês, né? Porque eu queria esperar um momento que eu tivesse um pouco menos eufólica pra vir aqui pra agradecer, tá bom? Tento não chorar, mas, gente, é assim, gratidão é um dos sentimentos que mais me emociona na vida, né? E quero agradecer, primeiramente, a Deus, né? Por, assim, ter feito maravilhas na minha vida, né? Vamos dizer assim, na nossa vida, na vida da minha família. Que é isso que aconteceu nos últimos dias por aqui. Foi, assim, a gente, assim, sentia, assim, a mão de Deus nessa cabeça. Foi bem isso, sabe? E pra mim, tem, assim, muita gratidão de verdade. E também vou agradecer, segundo a vocês, por todo o carinho, por toda a torcida. Porque eu sei que vocês estavam aí também, né, ansiosas, torcendo por tudo, feliz com tudo que aconteceu. E eu não poderia deixar de agradecer, porque a única coisa que eu posso fazer, né, é agradecer de todo o meu coração a todos vocês por tudo isso, né? Por essa comoção, assim, por revolução que vocês fizeram aí na internet. Por cada mensagem, por cada carinho, por cada... Malu, Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito sua família. E Deus abençoe... Deveria ter pego óculos, né? Pra disfarçar, porque é a única coisa que disfarça. Mas eu só quero dizer, assim, que eu peço que Deus abençoe muito, de todo o meu coração, vocês, toda a família de vocês também, tá bom? E é isso, gente. Vou começar por agora mais um dia aqui com vocês. E como eu falo sempre aqui pra vocês, tô gravando pra vocês uma sequência, né? Tudo que vai acontecendo por aqui eu vou compartilhando aí com vocês. E aí... Mas hoje eu quis vir aqui pra agradecer de verdade, tá bom? Cada um de vocês que veio chegando, que vieram, assim, muita gente, né? Muita gente mesmo, muito obrigada de todo o meu coração. E espero que vocês, né, continuem por aqui comigo, que vocês tenham simpatizado, né, com a minha pessoa. E daqui a pouco a Dani vai tá bem, vai voltar pra casa dela, né? Com o Lolo, com o G, enfim. E eu vou continuar por aqui. Como sempre foi, gravando minhas rotinas, tudo que eu vou fazendo por aqui eu vou compartilhando aí com vocês. e espero de todo o meu coração que vocês gostem, né? De acompanhar aqui comigo também os meus dias. Mas é isso, eu só queria agradecer mesmo. Então, gratidão de verdade a cada um de vocês, tá bom? E um beijo bem carinhoso pra vocês. E vamos aí. Agora, bora tocar, né, o dia. E aí, você que chegou agora, que vem chegando, se inscreve, ativa o sininho aqui, ó, pra quando eu colocar meus vídeos no YouTube, avisar vocês que eu coloquei. Me siga lá no Instagram também, que eu vou tá sempre por lá, né, batendo um papo com vocês. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Hoje é meu primeiro banho de verdade. Né? Até então eu tava dando só os de... Só os de negócio, né? De negócio, né? De picão. É, hoje é com sabão. Hoje é com sabão, gente. Ai, meu Deus. Escorrega. Tem um negocinho ali pra ajudar. Então, vamos ver lá, que eu ainda tô sabendo fazer isso. Já fiz, né, Val? Muito, inclusive. Já faz muito tempo. Eu também dei meu primeiro ontem. Você conseguiu dar sozinha? Ontem eu não pude vir aqui ver, porque eu tava lá. Tá conseguindo. Oh, meu Deus. Tira isso aqui. Só que ele é bem chatinho, gente. Ele é bem chatinho. No primeiro dia não, mas agora... Tete, vovó, papaiada. Tete, vovó, papaiada. Tete, vovó, papaiada. Deixar nessa posição aqui, acho que até dorme, gente. Olha. É. Aí vira com a barriga pra cima. Já estandaliza na hora, né? Não, que show. E o primeiro banho dele foi muito... Mas o que tem acabado? Não, não. Olha lá. Ela deu tranquilo. Fica viajando, olhando pro nada. Oh, meu Deus. Os outros banhos. É, meu amor. Toda uma situação. Vocês não sabem como fogó. Não é, filha? Seu irmão. É? É? Se inscreva no canal 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 E acho que hoje é só Fique mais esquentar as sobras de ontem Lavei essas laranjas aqui Vou espremer pra fazer um suco E pronto, já vamos almoçar Ou lanchar, né? Já tá no meio da tarde por aqui Tchau, tchau, tchau Já finalizei, ó Fiz o suquinho, eu coloquei, bati a cerola com laranja Aqui a saladinha só falta temperar na hora de comer Pra não murchar Tem mais pepino aqui, ó Tem até aqui na horta que eu acho que tem mais lá Feijão, vou esquentar também E ainda tem também, olha, um pouquinho de abóbora Nem tirei o macarrão, gente Porque tem bastante coisa, né? E aqui o arrozinho que eu acabei de fazer E a carne Carninha aqui, agora nós já vamos almoçar Por aqui Prontinho, gente Já almoçamos Agora vamos dar uma geralzona na cozinha Hoje tem ajuda Né? Hoje eu vou pagar o almoço Essa cozinha tá aqui é só pela misericórdia, gente Só coisa jogada Que eu vou deixando tudo assim nas bancadas Enquanto eu tô mexendo com a comida, né? Agora o Gê vai lavar ali a louça E eu vou organizar tudo Colocar tudo no seu devido lugar Muita coisa jogada Muita coisa jogada Muita coisa jogada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já amanheceu por aqui, gente. Agora, olha, vou fazer um biscoitinho frito com esse porvilho aqui. Hoje eu vou usar esse azedo, olha. Mas pode ser o doce. Vou colocar os ingredientes aqui na bacia. E são pouquíssimos ingredientes. Vou ver se eu deixo na descrição do vídeo também pra vocês, tá bom? Essa receita que eu vou fazer. Vamos ver ali, né? Se ela for boa, se ela não estourar. Eu deixo na descrição pra vocês. Vou fazer frito no caso, né? Então, vou amassar aqui, enrolar e já vou fritar. Eu vou usar esse copo aqui, olha. Esse copo deve ter uns 300 ml. 300 gramas ou ml, enfim. Mas acontece que assim. Você pode fazer o mesmo copo que você mediu porvilho. Você mede o restante das coisas, tá bom? Mesmo que é que eu vou colocar. Vou fazer só com três copos de porvilho. E aí, esse mesmo copo aqui, eu meço. É um de leite. Fala pra colocar um de óleo. Só que eu vou colocar um de óleo mais rasinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu não sei. Não gosto muito de colocar óleo onde fritar, né? Mas tem que escaldar, né? Então, por isso, tem que colocar o óleo. Mas eu não vou colocar cheio, não. Vou colocar um pouquinho mais da metade, no caso. Colocar um copo de leite. E não vou colocar o cheio de óleo, não, sabe? Na receita, pede um cheio de óleo. Mas vocês sabem, né? Eu não gosto muito assim, não. Colocar uma quantidade razoável. Os cachorros tão brincando com garrafinha pete. Barulho. Vou colocar assim, olha. Um pouquinho mais da metade. Porque eu vou colocar no meu um pouquinho de parmesão ralado, sabe? Então, vou diminuir no óleo, porque senão fica muito oleoso. E agora, eu vou colocar isso daqui, ó. Uma colherzinha de café de sal. E uma colher de sopa rasa de açúcar. Já vou colocar essa aqui pra ferver, olha. Que é pra escaldar o polveiro. Então, sal, açúcar. O açúcar é assim, ó. Uma colher de sopa rasa. Não precisa ser muito cheia, não. Agora, eu vou lá ferver. Daqui a pouco, eu volto pra gente escaldar esse daqui, olha. Ó, depois de fervido, gente, tem que esperar levantar a fervura, tá bom? Aí, agora, vou colocar aqui. É assim mesmo, vai colocando. Pra poder... Ficar, tipo, cozinhando, né? O polvo. E também, agora, a gente espera esfriar um pouco, né? Porque, com certeza, ele ficou bem quente. Vamos esperar esfriar um pouquinho. Vai mexendo ele assim. Pra poder colocar o ovo, né? Aí, o ovo, a gente coloca um... E aí, vai mexendo, né? Pode ser um, dois, três, de acordo com... Até a massa der o ponto pra enrolar. Colocar um pouco de parmesão, sabe? Que eu acho que fica bem gostoso. Mas aí, se você não quiser ou não tiver, não precisa, tá, gente? Eu faço assim porque eu acho que fica bem gostoso. E agora, vamos acrescentando o ovo. Os ovos, no caso, né? Pode ser. Tchau, tchau. Pronto, agora é enrolar, enrolar você pode enrolar do jeito que você preferir né Faz os enroladinhos assim na mão Olha, aí você enrola do jeito que você preferir né, agora eu vou colocar para fritar, eu sempre coloco no óleo frio, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês Porque eu não coloco no óleo quente não, vou colocar o óleo na panela para já colocar esse, coloca uma quantidade de óleo satisfatória para fritar, viu gente? Dependendo do tamanho da panela Na hora que a gente faz é outra coisa, ele cresce bastante, agora o que vai sobrar eu vou guardar na geladeira tampadinho para fritar amanhã Mas aí ele já não cresce tanto mais eu acho, vamos ver amanhã Gosta de fazer na hora, dá um trabalhinho né, demora um pouquinho mais o café, mas a compensação fica muito bom Acho que eu pus muito né, podia ter colocado só três, porque essa minha panela é pequena no caso Aí de acordo com a panela você coloca a quantidade que puder, mas ele vai crescer né, eu esqueci desse detalhe Gente do céu, o negócio cresceu demais, olha, nem imaginei que fosse crescer tanto assim, eu sabia que crescia, mas não que fosse tanto Agora olha, tirei aqui para poder encaixar o outro, agora vou colocar menos né, colocar só três Para caber direitinho Mas aí agora eu vou esperar a gordura esfriar um pouquinho né, vou colocar ela ali na, coloco na pia mesmo Só que tem que ter cuidado para não pingar água dentro da gordura né, para dar uma resfriadinha nela Para eu continuar fritando o restante Agora eu coloquei só três, vamos ver se vai crescer tanto quanto o outro, porque o outro virou uma bola Nem ficou em formato de biscoito gente, olha o tamanho que ficou Nem parece, o biscoito já perdeu até o formato Agora já vou colocar ali para a Dani tomar no café, porque ele já está, acho que já está umas nove horas já da manhã Prontinho gente, agora o óleo ó, vou deixar aqui né, vou tampar e guardar, porque olha Ainda ficou essa parte, porém eu vou deixar para fritar amanhã de manhã Eu vou colocar em uma vasilhinha bem tampadinha, para não ressecar né E aí, fritamos ó, olha o tamanho que ficou É mais um G Ficou mais um Aí eles já estão aqui, está grande né Já está da hora Ah os pequenininhos né, nem eu imaginei que fosse crescer tanto, acho que o porvilho é bom né É verdade Aí o Rian ainda está lá no quarto, o marido já desceu Comei só, depois É Vai ficar ali também É, e o Rian que vai comer, seu açougue já desceu, porque ele tem um serviço para fazer E aqui, olha isso, olha isso Dormindo de novo as meninas Olha, dessas que eu tiver acordado, vovó mostra eu É, que eu já estava muito cansadinha, só acordei, comi e dormi de novo Gente, vou ajudar a Malu aqui, colocar Ela colocou umas roupinhas aqui do Lorenzo para lavar Tinha colocado aqui ó E aí hoje colocou umas outras, que o Lorenzo usou E ela já mexeu ali, pôs para lavar Já secou e eu peguei aqui para estender Ela está lá em cima, que ela está passando creme no cabelo da Dani A Dani vai arrumar cabelo, né, aqui Aí eu vou estender essas roupas aqui, que o sol está bem quente Bom dia, gente Já falei aí com vocês mais cedo, né Esse biscoitinho frito Estava lá ajudando a Dani com a amamentação, né Aí o Gegê já estendeu lá fora Todas as roupinhas dele, olha, nem desmontamos até hoje Os negócios aqui da copa estão do mesmo jeito Mas eu vou é para a cozinha, minha filha Já está na hora do almoço Vou começar já a preparar o almoço aqui Depois eu vou ver se eu consigo dar uma... Só, né, tirar os balões Botar a mesa de volta no lugar Dar uma ajeitadinha por aqui, né A aveia a louça aí já tinha separado o que fazer, né Tirei do congelador, jurava que era uma costelinha de porco Aí falei, eu vou fazer uma costelinha de porco pra gente E faço um peito de frango, né Pra Dani, que ela não come carne de porco por enquanto, né Quando descongelou, era costela de boi de novo Falei, ah, já tinha feito ontem, né, costela de boi Falei, não, não vou fazer de novo, não Aí eu peguei, tinha mais um peito Eu peguei ele Peguei o outro peitinho, dois, né Fiz assim, olha Fiquei em pedacinhos assim, ó Razoável Agora eu vou fazer daquele jeito Pra fazer o... É tipo um escondidinho de frango mesmo, né Aqui eu já coloquei as batatas, ó Vou só espremejar as batatas Vou colocar esse aqui pra grelhar Pra grelhar? É isso mesmo, pra grelhar Sem... Sem sal, sem nada Pra não dar muita água E pronto, vou fazer um arrozinho e uma salada Bem rapidinho Colocar um pouco de óleo assim Vou colocar ele de duas vezes, sabe Pra não... Colocar muita quantidade também da água Então vou colocar de duas vezes Que é bastante frango, né E aí Eu raisei minha mão To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true I can't see you I can see you